Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o professor Diego e esse é o primeiro vídeo da nossa série Funcionalidades Recentes do JavaScript que Podem ou Não Mudar a Sua Vida. Provavelmente eu vou colocar um título menor no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, mas a ideia é que seja exatamente essa. Então nós vamos pegar ali o ECMIScript e trazer algumas das funcionalidades que foram publicadas, mas são pouco utilizadas, pouco divulgadas, mas que podem ser bastante interessantes para o seu trabalho. E a primeira funcionalidade que eu quero te trazer é o GroupPy. E como é que ele funciona? Vamos imaginar a seguinte situação, onde eu tenho um time, sou ali o gerente desse time, e aí eu tenho esse time bonitão aqui, onde eu tenho duas pessoas que trabalham com front-end, duas com back-end e uma com DevOps. Então eu tenho a Bruna aqui, que é especialista em front-end, a Jasmine, que é especialista em back-end, o Lucas, que é especialista em DevOps, o Diogo em front-end, e a Ana também em back-end. Então eu imagino que eu tenho esse time e o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero ter algum tipo de algoritmo onde eu vou pegar esse time e eu consigo fazer uma subclassificação desse time em especialidades. Então eu quero saber quantos especialistas em front-end eu tenho no meu time. E aí eu quero ter um objeto aqui, onde ele vai me dar aqui, front-end, aí vai ter lá o objeto ali onde tem a Bruna, onde tem a Ana, se eu não me engano, onde tem todo mundo especialista de front, depois onde tem todo mundo especialista de back-end, onde tem todo mundo depois especialista em DevOps. Ou seja, eu quero agrupar por especialização. Para conseguir fazer isso, tem várias formas. Uma dessas formas poderia ser utilizando o reduce. Então nós temos o reduce ali, que é uma forma de você pegar um interável, um array, e você reduzir ele em um objeto, um subarray, enfim, reduzir ele para alguma coisa que você quiser. Então eu poderia fazer alguma coisa desse tipo aqui. const subteens, vai ser igual ali o meu time, ponto, reduce. E aí o reduce aqui vai aceitar dois parâmetros. Aqui vai ter o acumulador. E aqui o valor que eu vou estar iterando. Então eu vou colocar aqui como person. E aqui o valor inicial do meu acumulador. Então vai ser um objeto vazio. Legal, então vou iterar aqui agora. E como é que eu posso fazer esse algoritmo? Bom, a primeira coisa que eu vou querer pegar aqui é a especialização da pessoa da qual eu estou iterando. Então eu posso criar aqui especialization. Vai ser igual a person. Então eu vou pegar a especialidade dessa pessoa. Aí aqui eu tenho uma verificação para fazer, que é eu já tenho uma contagem das pessoas desse tipo de especialidade. Ou seja, você é a primeira pessoa de front-end? Se sim, eu preciso iniciar esse array para depois colocar essa pessoa nesse array. Caso contrário, ele não foi inicializado ainda. Então eu posso fazer aqui, if. No caso aqui, acc, que é o nosso acumulador. Nesse caso, se eu não tiver, o que eu vou querer fazer? Vou querer inicializar exatamente ele. Vou até copiar aqui. E aí eu vou inicializar. Então vamos imaginar que a primeira pessoa ali, no caso a Bruna, a primeira pessoa de front-end. Front-end, eu já tenho aqui nesse acumulador alguma propriedade nesse objeto para front-end? Não tenho. Então eu vou criar e ele vai ser um array vazio. Então agora esse objeto tem uma propriedade chamada front-end com um array vazio. Agora que eu tenho isso, eu posso simplesmente vir aqui e dar um push. E aí colocar essa pessoa lá dentro e retornar o nosso acc, que é o nosso acumulador. Aí depois tem agora uma pessoa, a segunda era Jasmine de back-end. O que vai acontecer? Back-end. Já tem uma propriedade nesse objeto, que é de back-end? Não tem. Vou criar e inicializar ele com um array vazio. Aí depois eu vou só inserir lá dentro. Depois vai ser a outra pessoa ali, o Diogo, que era de front-end. Bom, já tem o de front-end? Já tem, então não preciso inicializar. Só vou só inserir esse objeto lá dentro. E aí quando eu finalizar isso aqui, eu vou ter um objeto onde eu vou ter três propriedades. Cada uma dessas propriedades são arrays que representam as especializações do meu time, ou especialidades. agora eu vou rodar. E aí se eu der um sub-teens aqui agora, sub-teens, olha que maravilha. Tem meu time maravilhoso aqui de back-end, de DevOps e de front-end. Então consegui, dessa forma, fazer essa divisão, esse agrupamento. Isso funcionou? Funcionou? Foi legal? Nem tanto. Mas tem uma forma mais interessante de fazer isso, que é através do object.groupby. O que ele vai fazer? Exatamente o que a gente acabou de fazer. Então primeiro você vai passar aqui quais são os itens que você quer iterar, no caso aqui é o nosso time. E depois aqui o key selector, ou seja, qual que é a chave que você vai usar para poder fazer essa divisão. No caso aqui, a chave que eu vou usar vai ser o próprio specialization. Specialization. E aí você pode usar a chave que você quiser. No caso aqui, você pode inclusive fazer qualquer tipo de lógica aqui para esse tipo de chave. No caso aqui, ele está dando undefined porque eu não passei nenhuma chave ainda. No caso aqui, eu vou só passar o specialization. Specialization. E aí na hora que eu faço isso, eu não preciso nem terminar para ele chegar exatamente no mesmo resultado. Então agora eu consigo fazer essa mesma lógica, só que utilizando uma função ali cujo próprio nome já consegue passar essa ideia do que ele faz. Lembrando que ele vem aqui do object, e o que você vai passar aqui vai ser o iterável, e esse iterável aqui ele vai trazer para você no formato de objeto, e dentro desse objeto você vai ter os arrays ou subarrays das quais você estava tanto querendo. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido interessante. Lembrando que isso é uma série, então possivelmente haverão outros vídeos. Não vou prometer data, porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar, mas eles estarão aí eventualmente. E aí todo o material na íntegra também, nos comentários, tudo aquilo que você já conhece. Então te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Um grande prazer. Valeu. Tchau, tchau. E aí